Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora 32 dias das nossas eleições. E a cada dia que passa, nós vamos vendo que a figura presidencial fica com as suas emoções à flor da pele. Esse mesmo ser que durante a pandemia não derramou uma única lágrima, tem chorado nas últimas semanas em público de uma maneira absolutamente inusitada para os seus fãs, para os seus seguidores de uma maneira geral. Afinal de contas, ele passa a imagem de uma figura viril, mas quando ele é confrontado com outra pessoa que coloca situações muito graves na sua frente, como foi o caso no debate de domingo, onde ele foi acusado ali pelo Ciro Gomes de ser um corruptor das suas ex-mulheres, dos seus filhos, e ser uma pessoa sem caráter, aí ele coloca o rabinho entre as pernas e simplesmente não reage. E como diz a vovó, quem cala consente. Só que agora, essa situação que demonstra esse destempero do presidente da república está caminhando para o desespero e para a ira. Hoje ele deu algumas demonstrações desse descontrole e daqui para frente, o que a gente pode esperar é a cada vez mais que essa situação fique mais evidente, uma vez que ele não está podendo mais fazer campanha apenas ali no seu cercadinho. Quando confrontado com jornalistas, e aí a gente tem que fazer um parênteses, os jornalistas estão precisando se preparar mais para fazer entrevista com uma pessoa que ao invés de responder, fica perguntando aos repórteres no encontro que tem ali para esclarecer situações. Pois bem, mas quais são os últimos acontecimentos? Nós vamos conversar agora no nosso encontro, mas antes de mais nada, se você está chegando nesse momento, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, participe aqui das nossas conversas, do nosso chat, todos os dias, entre 5 horas, 5 e meia. Dê joinha nos nossos vídeos, mande seus comentários, compartilhe. São formas de você cada vez mais estar inserido nos debates tão importantes das eleições do nosso país. Então, vamos seguir em frente. Gente, para além da questão eleitoral, existe toda uma situação econômica que foi toda engendrada, articulada, para beneficiar eleitoralmente o atual presidente da República. Mas as pesquisas eleitorais não estão refletindo a montanha de dinheiro da nação que está sendo jogada para tapar buraco, para tentar comprar votos nesse momento. E uma das razões é que as pessoas que estão nas camadas C, D e E não estão sentindo um efeito muito prático das medidas que o governo fez, dos auxílios que o governo está patrocinando até dezembro, diga-te passagem. Hoje tem uma matéria aqui num caderno econômico, do valor econômico, que diz o seguinte, conjuntura, com pouco peso no orçamento, combustível e energia caem, mas redução não chega aos mais pobres. E aí tem essa matéria aqui. A matéria está dizendo aquilo que a gente já sabe, né, gente? Tivemos algumas deflações em algumas situações muito específicas, a inflação parou de correr, mas para as pessoas mais pobres, que vão a supermercados, vão às feiras, compram alimentos, a situação não ficou nada perceptível, não. A situação está muito complicada ainda. E isso vai persistir até o dia 2 de outubro. Qual é o milagre que o presidente da República e a sua equipe pretendem fazer para iludir essas pessoas, para dizer que elas estão comendo melhor? O presidente nega que, inclusive, nós temos fome aqui no nosso país. Então, isso tudo vai somando situações que mostram cada vez mais um horizonte muito ruim para o atual presidente da República na sua trajetória visando uma reeleição. E aí, no meio desse contexto todo, muitas coisas que ainda estão sendo ocultadas pelos principais veículos de comunicação estão ganhando também destaque nas principais redes da imprensa formal, da imprensa escrita, da imprensa impressa, vamos dizer assim. Como é o caso hoje do editorial do Estado de São Paulo, que é uma espécie de porta-voz de grandes conglomerados econômicos, de uma elite econômica do Estado de São Paulo, que representa uma força muito grande aqui em nosso país. E o pensamento deles é, os negócios da família Bolsonaro, se pretende ser visto pelo eleitor como campeão na luta contra a corrupção, Bolsonaro tem que explicar ao país de onde veio o dinheiro vivo com o qual ele e a família compraram 51 imóveis. O Bolsonaro não vai conseguir fugir dessas perguntas. A gente viu durante muito tempo as pessoas perguntando, e o Queiroz, e a grana do Queiroz? Mas a grana do Queiroz, perto dessa montanha de dinheiro que aflorou com essa investigação, essa matéria investigativa do UOL e Folha de São Paulo, é apenas um fragmento remoto de práticas de uma família que sempre denotam a desonestidade no âmbito público. Só que eles nunca imaginaram que essa desonestidade é absolutamente irrefutável, porque não tem milagre, né? Ninguém consegue produzir um apartamento, uma casa, se não está trabalhando, se não tem renda o suficiente, de uma forma honesta. Então, vamos ser bem sérios, bem contundentes nessa avaliação, porque nós somos cidadãos e nós temos o direito de fazer esse tipo de elucubração, né? Diante das evidências todas. Pois bem. Então, essa situação, enquanto eles estavam na penumbra, sem muita evidência, eles achavam que podia passar por um lado e para o outro, porque a família não está em evidência. Só que agora o principal mentor dessa corrupção das suas ex-mulheres, como disse Ciro Gomes, e dos filhos, é presidente da nação. E nessa condição ele tem respostas a serem dadas à sociedade de uma maneira geral. O UOL ontem lançou essa matéria, essa reportagem, os colunistas políticos do nosso país estão reverberando, o senador Randolfo Rodrigues já está entrando com medidas formais para se levantar essa história toda, como é que surgiu essa dinheirama, como é que foi constituído esse patrimônio, enfim. E a gente tem uma matéria muito interessante, hoje no estado de São Paulo. Família Bolsonaro compra imóvel com dinheiro vivo, mas não tem prática de guardar valores em casa. Olha que coisa incrível. Eles nunca declararam dinheiro vivo para a Receita Federal. Nunca declararam essa montanha de dinheiro. No entanto, a montanha de dinheiro vai passando de um lado para o outro para adquirir imóveis. Não é uma coisa minimamente estranha. A Receita Federal tem alguns buracos, né? Porque essas pessoas trafegam com um dinheiro que não é detectável em lugar nenhum. Ou a nossa Receita só pega a gente muito boba, ou simplesmente tem situações muito escabrosas nessa família que nem a Receita Federal consegue alcançar. Pois bem. E aí a gente vai vendo uma ex-esposa, a ex-esposa 02 do presidente da República. Esse homem de família, família bem estruturada, como a gente vai ver aqui, ele gosta de falar de famílias bem estruturadas. De que famílias nós estamos falando e de que estruturas são essas que ele também está falando? Matéria diz, Polícia Federal pede investigação de ex-mulher de Bolsonaro por compra de mansão. Existência do imóvel no Lago Sul, em Brasília, foi revelada pelo UOL há um ano. Pois bem. Essa senhora, a senhora que está há muito tempo no centro de algumas investigações jornalísticas, porque na justiça o Bolsonaro está muito blindado por ser presidente da República, mas nós já vimos situações muito cabeludas. E o destempero do presidente da República, do choro, está dando lugar agora à ira. Ele está partindo por uma situação de mais confronto, inclusive com jornalistas aqui. Hoje, ele fez uso exclusivamente da estratégia do pânico moral, criando pânico nas pessoas, nos jornalistas ali, para ver se reproduz isso. E o pânico vermelho, o medo do Brasil virar um troço absolutamente, uma invasão de marcianos alienígenas comunistas. Mas tem gente que acredita nisso. Agora, a explicação dessa dinheirama é que importa, né, presidente? E não essas conversas aí para enganar pessoas desatentas. Mas aí, no destempero dele, hoje a gente pôde ver o seguinte. Vamos lá. Vocês querem que os filhos de vocês aprendam a fazer sexo com seis anos de idade na escola? Vocês escutaram isso aí? Quem é que está propondo isso, gente? Tem alguém no planeta que está propondo as crianças aprenderem a fazer sexo com seis anos de idade? Mas os seguidores de Bolsonaro acreditam nisso. Acreditam que ele está falando a verdade. E ele sabe que está falando uma grande mentira. E quando o homem público fala uma mentira e não é contestado pelos veículos que têm obrigação de informar a sociedade, nós temos aí uma conivência, uma cumplicidade, porque isso tudo não está sendo mostrado nos principais veículos da principal emissora do nosso país. Então, pois bem, mandou a primeira mentira, mas foi uma sucessão de mentiras. E aí eu pergunto a vocês, a nossa classe jornalística está meio capenga, vamos falar no português, claro. Porque o presidente fala um negócio desse, um jornalista que estivesse ali, minimamente distraído, poderia dizer Presidente, mas quem é que está propondo esse negócio aí de sexo para crianças de seis anos? Onde é que está escrito isso? Onde é que tem isso programado? O senhor pode dizer? Bom, mas não fizeram isso, né? E aí ele se sente confortável, porque ele pensa que está no cercadinho dele e continua a falar as maluquices. Com a ideologia de gênero, é isso? Vocês querem que a filha de vocês, de seis, sete anos, vá no banheiro na escola, enquanto o moleque de dez anos, com o piu-piu de fora, fazendo xixi, vocês querem isso? É isso que é a esquina da prega. Vocês querem um filho no mundo das drogas? Como o PT fala que quer liberar as drogas no Brasil? Vem cá, o PT está propondo liberar as drogas no Brasil, é isso? Está escrito em algum lugar, tem alguém que está dizendo isso? E se é possível de acontecer no Brasil, liberar total as drogas? Gente, é muita mentira, muita, me desculpem a expressão, calhordice, canalice, quando alguém diz uma coisa publicamente, quando sabe que é mentira, né? E depois, quando ele é confrontado, ele dá uma desculpa, ele diz que exagerou, enfim. Mas nesse caso, não. Está sendo direto o dolo dele aqui, a vontade livre e consciente, como dizemos no direito, de praticar uma situação absolutamente criminosa, né? E mais para frente, nessa entrevista, ele fica invocado aqui, já no pânico vermelho, né? O pânico de ter uma ideologia no Brasil que seja absolutamente transformadora da realidade aqui. Vamos ver o que ele diz. Ficou nervoso, hein? Olha só, os jornalistas estão perguntando para ele em algumas situações e ele responde Cuba tem parlamento? Está nervoso, quer saber se Cuba tem parlamento. Me respondo se Cuba tem parlamento. Não responde. O general Leno não falou que só tinha ladrão no Centrão, presidente? Vai entrevistar o Leno, rapaz? Aí o rapaz pergunta, o jornalista, mas o general Leno disse que no governo, que no Centrão só tinha ladrões. Aí ele chega assim, vai perguntar o general Leno, ué, não, tem que perguntar o senhor, o senhor está nomeando o general Leno. Dado o momento da entrevista foi falado do Roma, vai perguntar para o Roma, vai perguntar para o Ciro Nogueira, mas todos eles foram nomeados pelo presidente da república, eles não vieram de Marte. Só que os jornalistas têm que ter esse tipo de preparo, têm que estar minimamente antenado com o tipo de personagem que vão entrevistar, né? Porque senão ele vai ficar falando esse monte de maluquices aí sem o tipo de contestação. Vamos seguir aqui mais um pedaço. Mas o senhor criticava também o senhor. Vocês, e o senhor, quantos deputados tem o parlamento com o Brasil? Mas o senhor já não sabia disso, presidente. O senhor se sente constrangido. O senhor se sente constrangido. Eu preciso de aprovar projetos. Todos que as três estão dentro da Câmara foram votados. E é ali que eu tenho que tirar 308 ou 257 em cada votação. A história daquilo que o senhor não surgiu justamente dessa contradição. Aí ele se irritou, porque o jornalista foi lembrar que um apoiador dele, inclusive, tinha dito que ele era refém do Centrão, inclusive fazendo a piadinha do tchutchuca do Centrão. Aí ele ficou virado no jiraia, como dizem meus amigos pernambucanos, e saiu da entrevista sem dar mais nenhum tipo de informação. Arrapou fora. Saiu fora. Bolsonaro vazou. A gente pode utilizar várias expressões aqui. E o Bolsonaro, que hoje está se enfiando nos programas sociais para tentar algum tipo de milagre, ele é a figura que a vida toda atacou os programas sociais. E aí a gente não tem como ocultar essas imagens, essas declarações, já que os grandes veículos fazem isso. Mas aqui nós estamos exatamente para jogar material nas redes para serem repercutidas as situações. Vamos relembrar aqui algumas percepções do presidente sobre a situação que hoje ele finge que está ajudando a mudar. O cara tem três, quatro, cinco, dez filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de bolsa família, não vai fazer nada. Não produz bens nem serviços, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez oito filhos. Aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o que na sociedade? Não vai ser nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga, grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geradeira. Esse aqui vai ser uma marca de gravar. E não querem trabalhar. Estou preocupado com o voto de vocês. Então o que eles querem votar no macho, sou eu. O voto do idiota, o voto do idiota é comprado com bolsa família. O reino da Brasil. E eu ontem falei, está suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim, não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para pau pérrimos. O governo gasta, né, entre seguros, aí primeira mão para você, entre seguros de emprego e bolsa família, o ano passado, gastou 40 bilhões de reais. E tem aumentado esses custos. Então isso aí é tudo cabreto, voto de cabreto para o governo. Se eu der 20 reais para você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro. O ministro da cidadania nosso, o que acontece? Ele fez um levantamento de 3 mil famílias que recebem bolsa família. 3 mil famílias que recebem bolsa família. Pegou a garotada de 0 a 3 anos. E essa garotada, então, foi acompanhada por algum tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de bolsa família. O desenvolvimento deles equivale a um terço da média mundial. Se isso não é ataque ao programa e às pessoas, eu não sei mais o que é, ninguém sabe, né? Então, gente, são essas questões que eu tinha para colocar para vocês hoje. O desespero vai aumentar, estamos há 32 dias. E nós aqui vamos continuar cada vez mais a jogar luzes sobre essas contradições e aguardando também se o Jornal Nacional hoje vai repercutir aquilo que já não está dando mais para segurar, né? Da onde veio essa montanha de dinheiro que fez com que a família tivesse essa montanha de imóveis. Um quarteirão, dois quarteirões, sei lá quantos quarteirões, né? Vamos acompanhar. Até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado.